Já pensou ter faces de graça no Roblox? É, eu sei, a palavra grátis pode ser muito tentadora, não é mesmo? Mas sim, gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar duas faces que são super bonitinhas, de verdade, aqui no Roblox. Então assiste esse vídeo até o final para não perder nada. Desculpem, gente, se minha voz não tá muito boa, eu tô bem roquinha, mas mesmo assim eu não podia deixar de gravar vídeo pra vocês, né? Então, gente, antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. É bem difícil achar esse tipo de conteúdo, mas eu consegui achar, gente. Aqui a gente faz tudo por vocês. Então, vamos lá começar esse vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no seu Roblox. Gente, já aproveita e me segue lá, por favor, me segue, me segue, me segue, me segue. Mas enfim, você vai pesquisar por Tati McCree, acho que é assim que fala, gente, Concert, é esse primeiro jogo aqui, tá bom? Você vai entrar nele e é super fácil, sério, vocês vão ver como é fácil pegar a face. Aqui, ó, ele já vai, na verdade, já tá te dando o item, ó, Special Thank You For Enjoy The Game. Então, por você ter entrado no jogo, eles vão te dar esse item aí, que é tipo um AirPods, né, pra você colocar. E, ó, tá vendo? Apareceu esse bandage ali e tal. Mas enfim, vamos focar no nosso item. Você vai vir, gente, a parte aqui, ó, onde tem várias faces e vai apertar o botão E. E aí, você vai tá colocando essa face. E você precisa fazer isso nesses quatro outros pods, ó. Pra vocês verem, ele vai colocar essas faces. Tá vendo? Olha que legal que fica. Ela vai te colocando várias faces. Essa aqui tá muito boa, né, gente? Foco nela, pelo amor de Deus. Vou colocar a próxima. Deixa eu ver essa face. Ai, eu amei essa de biquinho, ó, super bonitinha. E a última face, clica em E. Deixa eu ver como ela é. Ui, bonita. E pronto, você já ganhou a sua primeira face grátis. Olha isso, já apareceu o bandage. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês a face essa daqui. Olha que bonitinha, que ela fica bem diferente e tal. Você pode fazer vários looks de patricinha com ela. A próxima face você vai ter, gente, que tem um pouco de paciência. Mas eu já vou explicar o porquê. Você vai pesquisar pelo jogo chamado 80TH. Você coloca Bloxing. E vai clicar nesse primeiro link aqui. Aqui, gente, o jogo consiste numa nave, tá? Você entra numa nave. E assim que você entra, você fica aqui andando um pouquinho. E ele já te dá um item grátis, olha. Tá vendo? É tipo uma cabeça de Roblox. De Roblox, sei lá o quê. Mas não é o foco que a gente quer, né, gente? Na verdade, a gente tá querendo a nossa face. Essa cabeça de Roblox aqui, que nem tem essa pessoa aqui. Mas você tem que esperar, gente. Demora um tempo. Ele vai carregar todo esse processo. E vai rolar um vídeo. É tipo um vídeo, gente, de agradecimento aos melhores games. Então, é como se fosse ali um words, né? E aí, ele vai mostrando os melhores youtubers, os melhores jogos do Roblox e tudo mais. É um vídeo de um gringo falando, tá? E aí, ele demora bastante tempo, assim, deve demorar uns 7 a 10 minutos. E aí, você deixa aí rolando o vídeo. E quando terminar de rolar o vídeo, você volta. Ó, pra vocês verem aí, o vídeo vai ficar rolando e tal. Vai aparecer toda uma cut skin e não sei o quê. Mas eu não presto atenção em nada, obviamente, né? Porque eu não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa. E aí, depois que terminar, gente, o vídeo, você vai ter que... É tipo, vai aparecer um agradecimento e vai começar a andar na vizinha de novo, olha. E aqui vai aparecer esses agradecimentos, tá vendo? E aí, você espera mais um pouquinho. Depois, você já vai tá chegando aqui, olha. Na parte onde vai tá falando sobre agradecer todos os criadores. E disso, gente, você vai ser direcionado pra uma outra parte. Olha aqui, essa área aqui. E aí, você tem que simplesmente vir aqui, ó, nessa parte do meio. Onde tem esse negócio do Roblox. Pular e subir aqui nessa plataforma. Fica andando um tempinho aqui e pronto. Você já ganhou a sua face. Que ela é muito bonitinha, gente. Eu vou tá mostrando ela pra vocês. Olha que linda que ela é, gente. Eu amei. Ela é amarelinha com essa estrelinha. Eu achei ela super fofa. Então, gente, me falem aí nos comentários se vocês gostaram dessas faces. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.